7h44, a gente vai vir aqui conversar com a Patrícia Serqueira para falar de mobilidade, mobilidade que aliás é destaque no nosso telejornal desde o início da manhã de hoje, né Patrícia? Com certeza Priscila, por causa dessa paralisação, são três empresas de ônibus que dá um total aí de mais de 120 ônibus parados, sem circular na região da Grande Aracaju. Então isso com certeza vai impactar o seu dia a dia aí, é importante que você fique atento a isso ao sair de casa. São 7h44, horário de pico, né Priscila? Com certeza muita gente desavisada, Anderson Barbosa mostrou isso aqui o tempo todo para a gente e vai trazer mais informações que ele está em outro ponto daqui de Aracaju, terminar o dia, né Anderson? Bom dia! Perfeito Patrícia, estou aqui no terminal. Obrigada Anderson pelas informações, vou pedir para o repórter cinematográfico Eduardo Carioca continuar aí com as imagens, é como você falou Anderson, falou muito bem, o tempo de espera... ...acidente aqui em Aracaju, na entrada de Aracaju envolvendo um ônibus de Poço Verde e dois veículos. A Patrícia vai apurar os detalhes sobre esse acidente e daqui a pouquinho ela volta com mais informações sobre tudo o que aconteceu, com todos os detalhes para vocês. Fica esse combinado Patrícia? Com certeza, trago sim. Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso.